É, mas eu acho que o que o Diniz falou que é importante é esse negócio da acusação dele de interesses outros. Quer dizer, infelizmente, de fato, nós temos jornalistas que misturam marketing com jornalismo, que são coisas completamente diferentes. Isso é um vício terrível. Isso é um vício terrível, mas que infelizmente ainda existe. Então, quando ele dá essa estocada, ele não está todo errado. Infelizmente, ele não está todo errado. Não é toda a imprensa, graças a Deus não é a maior parte da imprensa séria, mas ainda existem, realmente, jornalistas que não é que ele tem interesse naquele jogador, mas ele tem interesse num patrocinador que patrocina tal clube e aí a coisa começa a misturar e aí é sério. Aí, realmente, é grave que aconteça. Paulo Vinícius, o Renato falou em patrocinador. Você vê aí, nesse panorama, interesses, pressões de patrocinadores? Como é que está esses bastidores comerciais aí da seleção? A gente está tocando em assuntos bem importantes. Eu acho que a questão... O Renato tocou no assunto. Eu não tenho notícia de jornalista hoje que tem interesse nesse ou naquele jogador. Então, acho que esse tipo de acusação, vindo da comissão técnica, acho que se foi insinuado, não procede. A não ser que eu tenha o Cátio, o nome e cite. Acho que um problema que a gente tem hoje em dia também, especialmente quando vem na comissão técnica e direção à imprensa, é a vergonha de citar o nome. É importante dar nome aos bois. Agora, o Renato tocou num ponto muito importante, que é o discurso do Jorginho hoje. Eu vou relembrar dois casos. Em 97, eu tive uma desavença com o Filipão, quando era técnico do Palmeiras, e eu o repórter do lance, que depois o Filipão até passou a ter um relacionamento bom, profissional comigo. Ele treinava num campo em Barueri, onde hoje é a Arena Barueri, e tinha um morro do lado. E eu tenho uma prancheta do PVC na Folha de São Paulo hoje, há tempos, eu desenhava esquema tático no lance, no começo da história do lance, fazia campinhos, desenhando jogadas ensaiadas, o Filipão ficou bravo comigo, e um dia deu uma entrevista coletiva, dizendo que ia fechar o treino no dia seguinte, eu estava de folga ouvindo o rádio. Ia fechar o treino, porque tinha um jornalista que estava desenhando todas as jogadas dele. Bom, a parte o elogio, a minha pauta no dia seguinte era essa. Eu subi o morro e fui desenhar a jogada dele. Se ele estivesse vindo conversar comigo, numa relação, digamos, ô Paulo, por favor, se você puder evitar, tá me atrapalhando, a gente não é negociar, mas é entendimento do trabalho do cidadão. Digamos que tivesse ali um diálogo. Agora, à medida que ele fecha o treino por minha causa, a minha pauta é essa. E eu subi o morro, ele não entendeu, ele dizia como o Jorginho disse hoje, se o Palmeiras vai bem, você vai para Tóquio, se o Palmeiras vai mal, você vai para Arassatuba. Foi a frase textual do Filipão. Foi exatamente o que o Jorginho fez hoje. E isso um pouco, como disse o Renato, é parcela da nossa falta de profissionalismo em alguns casos. Hoje eu tive um atrito com o Felipe Melo no ar. O Felipe Melo entrou na ESPN Brasil no bate-bola e há dez meses a gente discute a fase técnica do Felipe Melo. Eu perguntei a ele, eu perguntei a ele, Felipe, é consenso que a sua temporada na Itália não foi boa. Acho que você concorda com isso. Eu queria que você me dissesse qual é o argumento que me faça acreditar, que me faça confiar que você vai fazer uma Copa do Mundo diferente do que foi a sua temporada 2009 e 2010 na Juventus. Juro por Deus, a pergunta não tinha nenhuma malícia. Ele podia explicar o posicionamento tático dele diferente na seleção do que é na Juventus, podia falar inúmeras coisas. Ele ficou bravo. E isso é porque tem companheiro nosso que na hora que o jornalista entra, que o personagem entra no ar, diz, parabéns Felipe Melo, desculpe, isso não é função do jornalista. Aí, eu estou de acordo com o Renato, o nosso papel, a gente não tem que ser torcedor. Torcedor não é papel da imprensa. Mas fazer análise rigorosa, criteriosa, dizendo onde é que pode ganhar, por que é que pode perder, o que consequência pode ter, isso é papel da imprensa e é isso que a gente deve fazer. Eu vivi uma situação parecida com a do Palmeiras, com o Cotinho no Flamengo. Uma vez teve uma briga no vestiário, eu soube da briga. Aí o Cotinho virou a sua e disse, mas você não é Flamengo? Ele disse, não, Cotinho, primeiro eu sou jornalista. Isso aí publiquei no dia seguinte. Mas, Renato, eu quero retomar aquele assunto dos patrocinadores, que é um assunto que diz respeito, inclusive, aos bastidores do trabalho jornalista. Houve aí, eu acho que foi nesse domingo, que houve um comercial em que apareceram com camisas amarelas, mas não da seleção, mas amarelas, os três santistas. Eu acho que aquilo ali foi a pá de cal. Você acha? Eu acho. Eu acho que aquilo pode ter sido. Não que eu achasse que ele fosse convocar antes, mas se ele ainda tinha alguma dúvida, quando ele viu aquele comercial, ele disse, ah, é, já estão com a camisa amarela, pois não vão coisa nenhuma. E é um dos patrocinadores da seleção também, o mais engraçado é isso. É, é, é. Aí, isso a gente fica achando que pode vir outras... Pois é, mas é legal ver que, de repente, o patrocinador da seleção faz um anúncio com os três e o Dunga não chama. Isso eu gosto. Não gosto que ele não chame o Gans e o Neymar por outros motivos, porque eu acho que eles jogam bola pra ir. Mas é legal você saber que não tem um tipo de influência que já houve outros tempos em que havia. Entendeu? De dirigente botar porque patrocinava o clube, e coisas do jeito. Isso eu acho que hoje não existe muito, não. Agora, na parte da imprensa tem essa complicação, principalmente de quem vende anúncio e faz marketing. Isso é complicado. A Sáf, entrando no mérito da questão, embora esse não seja um programa de esportes, né, e eu sou torcedor do América, portanto estou a anos luz de distância de futebol, mas o caso em si, quer dizer, qual foi o grande erro dele de não convocar os dois garotos? O Renato já falou sobre isso também, aquilo do programa. Eu acho que dizer que os dois meninos não têm experiência não é uma boa alternativa. Ele devia ter procurado outra. Porque a gente pode citar aqui, e o Renato citou alguns, vários jogadores. Eu vou citar só o Pelé. O Pelé sofreu uma contusão 15 dias, 20 dias antes da estreia do Brasil na Copa de 58, na Suécia, num jogo contra o Corinthians no Pacaembu. O lateral esquerdo do Corinthians, chamado Ari Clemente, que batia bem, aliás, não na bola, mas nos outros, pegou o Pelé de jeito e o Pelé provavelmente ficaria de fora da Copa. Não só o médico, o Wilton Gosling, como o Vicente Feola, o treinador, fizeram questão de mantê-lo no grupo, porque eles sabiam do potencial do jogador. Ele era inexperiente, embora já tivesse um ano de seleção, que ele estreou na seleção em julho de 57. Ele já tinha um ano de seleção. Mas era um jogador, não só inexperiente como jogador de futebol, mas inexperiente de vida. A gente não podia ter muita ideia de como poderia funcionar a cabeça dele indo para uma Copa do Mundo na Europa, na Suécia, com o Brasil tendo a pressão de jamais ter vencido uma Copa do Mundo, que hoje é muito diferente nesse sentido. Essa pressão é até menor nesse sentido. Mas ele acabou indo, jogando, entrando a partir do terceiro jogo. Ele estava contundido. Ele disseram ao treinador, o médico disse ao treinador, ele só vai poder entrar no terceiro jogo. Muita gente aconselhou, vamos deixá-lo de fora, ele vai na próxima, é muito menino, na próxima ele vai ter 21. Ele foi mantido. Então, essa história de que não tem experiência, eu particularmente discordo completamente disso. Acho que existem vários e vários exemplos, não só na seleção brasileira, mas em seleções mundiais e em vários times de futebol ao longo da história do futebol que aproveitaram garotos que estavam de fraldas e se deram muito bem. O talento é isso. Claro. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já para o segundo tempo. Voltamos a campo com o último bloco do Observatório da Imprensa. Hoje, jornalistas esportivos, craques esportivos, respondem, a mídia pega muito no pé do técnico Dunga? Não é só aqui que a vida do técnico não é mole. Nossos vigílios argentinos também adotam a marcação homem a homem. Nesta Copa, o alvo é ainda mais visado, afinal, o treinador deles é o controvertido Diego Armando Maradona. Como conta de Buenos Aires, Ariel Palacios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.